Olá, pessoal. No vídeo de ontem eu falei para vocês que eu gravei uma aula complementar para uma aluna minha aqui de Santa Catarina, porque eu não gosto de deixar nenhuma dúvida pendente com os meus alunos. Vejam aí o assunto que nós tratamos. E qualquer dúvida, entre em contato. Um grande abraço do Pedro Neto. Olá. Não estou conseguindo dormir por causa desse trabalho, dessa tua perícia. O que eu fiz? Eu estive refletindo e, na verdade, considerando que os balões anuais têm a exigibilidade anual, então a gente não pode, digamos, apropriar os juros dele direto no saldo total. Realmente nós temos que fazer isso de forma separada. Como que eu fiz essa análise? Eu peguei, repliquei e fiz mais uma planilha aqui. Eu vou deixar eu demonstrar para você colocar a outra câmera aqui. Beleza. Aqui temos a tua planilha. A mesma planilha eu adicionei aqui algumas linhas. Deixa eu colocar meu óculos aqui, que aqui de longe eu não enxergo. Então, o que eu fiz? Aqui tem aqueles mesmos dados que a gente viu que chegava aos 106.364 que foi financiado. Aqui as parcelas mensais de 870, parcelas anuais de 5 mil, 179 de 870, 15 mil de 5 mil. O que eu fiz? Eu calculei o valor futuro. O que é o valor das parcelas, sejam elas anuais ou mensais, pelo número de parcelas? Então aqui, 179 parcelas de 870, nós chegamos a 155,730. E aqui, 15 parcelas de 5 mil reais, a gente chega, digamos, a um total de 75 mil reais, que dá 230 a 730 no total de valores pagos. Só que, eu acho que eu vou até iniciar aqui pela planilha de teste 2. O que eu fiz? eu tentei achar a forma algébrica para calcular isso, mas te juro que eu pesquisei, eu pesquisei, eu testei e não achei. Então, o que eu fiz? Eu utilizei a fórmula do próprio Excel, que considera a tabela price pura, tá? A fórmula do Excel aqui, VP, o que ele faz? Ele pega aqui, VP, E3, o E3 é a taxa, o E9 é a quantidade de parcelas, o menos E8 aqui é o valor das parcelas mensais e zero, porque a gente, digamos, esse fluxo contratual é para o pagamento de juros ao final, tá? Nós chegamos aqui a um valor presente de 74. O que que eu fiz? Eu peguei 74, coloquei aqui e evoluí esses cálculos da mesma forma que a gente tinha feito, certo? Calculando os juros aqui sobre o saldo devedor a 0,94, 89% ao mês e após o pagamento da última parcela está zerado, tá? Aqui eu calculei da mesma forma, na mesma forma eu calculei o valor presente, tá? Aqui, F2, tá? Valor presente, E3, o E3 é 12% ao ano, lembre, os balões anuais eles têm a data de exigibilidade anual, então a gente não pode ir cobrando, digamos, agregando esses juros mensalmente, a gente agrega isso só anualmente, tá? Então, considerando os 12% de juros anuais, 5 mil, que é o valor da PMT, e 15, que é o número de parcelas anuais, nós chegamos aqui a um montante de 34,054,32. E se a gente somar esses dois valores, nós não chegamos ao 106,364, nós chegamos ao 108,83159, que é 2.466,82. E se nós utilizarmos exatamente esse valor presente que eu apurei aqui, ou seja, os 34,054, que é 2.400 e pouco a maior, ao final, após o pagamento da última parcela, o saldo estará zerado. Ou seja, no valor presente, não sei se tem no contrato aí algum, se eles incluíram de alguma forma esses 2.400 e pouco aí, não, dê mais uma lida no contrato. Mas se eles não fizeram isso, o valor presente que eles utilizaram para os cálculos está superior àquele que foi definido no contrato. Aqui no teste 1, o que eu fiz? Eu fiz por diferença. Eu verifiquei aqui qual deveria ser, digamos assim, o saldo financiado utilizando somente as premissas do contrato. Ou seja, os 5 mil de parcela, 15 parcelas, a taxa de 12% ao ano. E se fizesse isso, se fizesse isso, nós veríamos aqui que no final teria sido pago 13.502,23. Um pouco menos daquele valor que nós apuramos no outro formato lá que nós evoluímos, digamos, num só saldo, tanto as parcelas mensais quanto as parcelas anuais. Então, o que eu te instruo é estude essas novas duas planilhas que eu estou encaminhando para você e adapte o teu laudo utilizando estes cálculos aqui, ok? Deixa eu mudar minha tela aqui. Por que eu falo isso? Porque se você apresentar na outra forma que eu tinha mostrado para você, que eu peço desculpas desde já, porque não cheguei a pensar nessa possibilidade de calcular o valor presente pela fórmula do Excel, eles podem impugnar o teu laudo dizendo, ah, tá, essa perita não sabe, deveria ter calculado separadamente. Tá, o contrato não coloca os valores presentes destacados do que vai ser financiado em parcelas mensais e em parcelas anuais, mas tem como você fazer o cálculo de forma reversa, como eu te demonstrei aqui, tá? Espero que ainda dê tempo. Eu acredito que você não tenha juntado o laudo ainda. Se você tiver qualquer outra pergunta, tá, pode falar comigo através do WhatsApp, tá? Eu vou, vai renderizar o vídeo aqui, assim que terminar de renderizar eu já mando para você no Telegram como prometido, ok? Um bom, uma boa semana para você.